Esses aqui são os privilégios que todo deputado federal tem. Auxílio moradia, carro oficial, gasolina, motorista, alimentação, reembolso de correios, apartamento funcional, auxílio mudança, mesmo para quem não vai se mudar ou quem já é de Brasília, verbo para divulgação de mandato, aposentadoria especial e por aí vai. Você sabe o que eu fiz com tudo isso? Economizando 2 milhões e 600 mil reais, aprovei 4 projetos de lei, 57 relatórios e 34 emendas. Isso porque para mim, dinheiro público, o seu dinheiro é coisa séria. Eu rasguei todos os meus privilégios, mas tem uma coisa que eu nunca vou rasgar, o seu apoio. Apoia.org.br Apoia.org.br